Muito bom dia a todos, vamos dar início à abertura da 42ª Sessão Estadual de Plenário do Supremo Tribunal Federal, com a sua composição completa, agora com o ministro André Mendonça, que nos dá a honra de integrar a nossa bancada e vamos passar então a leitura da ata da sessão anterior. Semanas depois do encerramento do ano judiciário de 2021 e do recesso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, abre nesta terça-feira a retomada das atividades e julgamentos da Corte. Ao contrário da última sessão do ano passado, a solenidade que abre 2022 deve acontecer por videoconferência, por conta da alta de casos de covid no país. Mas temas sensíveis, questões de impacto para o governo federal vão estar presentes. Federações partidárias, fundo eleitoral, rachadinha, passaporte da vacina, a lista é longa. São temas caros para o governo e cruciais no meio político e em ano eleitoral. E a volta dos trabalhos do STF acontece também em um momento de embate com Bolsonaro. O clima está fechado ali para executivo e judiciário depois que o presidente, na semana passada, decidiu não comparecer àquele depoimento na Polícia Federal, naquele inquérito que investiga o vazamento de dados sigilosos ali, feitos pelo próprio presidente da República. Já na tarde de segunda-feira, Bolsonaro cancelou a participação na sessão de abertura do STF e marcou uma viagem para São Paulo, onde deve sobrevoar as regiões atingidas pelas fortes chuvas no fim de semana. É nesse clima que a Corte também acaba de receber um relatório, em que a Polícia Federal concluiu que não houve crime de prevaricação de Bolsonaro na investigação de supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O impasse jurídico e os processos contra o presidente, combinados a temas quentes e essenciais para a disputa eleitoral, prometem sessões agitadas no Supremo em 2022. Quais são os pontos sensíveis da agenda do STF para este ano e o que esperar da retomada das sessões? Como os temas importantes e de interesse para o governo federal têm sido vistos entre os ministros? E como está a preparação para as eleições, também pelo Tribunal Superior Eleitoral, que já publicou uma resolução que prevê punição para desinformação e disparo em massa de mensagens? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran, e neste episódio conversamos com a repórter Mariana Muniz, de Brasília. Fique com a gente! Mariana Muniz, o STF retoma as sessões nesta terça-feira com uma agenda de temas de impacto para o governo Bolsonaro. É um ano eleitoral, tem vários assuntos sensíveis na pauta, qual deve ser o clima dessa abertura do ano do Judiciário? Lembrando que a gente também tem como pano de fundo um momento em que o presidente Jair Bolsonaro se recusou a prestar depoimento num dos inquéritos que correm no Supremo. Pois é, Carol. Nesta terça-feira a gente vai estar retomando as sessões do STF. E o clima, como tem sido habitual nos últimos anos, essa estreia, essa volta do Supremo aos trabalhos, volta sempre em meio a alguma tensão provocada pelo momento político. Mas a apuração que a gente tem, enfim, a conversa que a gente tem com os interlocutores do Supremo é de que vai todo mundo tentar focar na prudência, todo mundo na moderação. Entrou a turma do Deixa Disso para ver se também ameniza o clima com o ministro Alexandre de Moraes, mas também com o presidente Jair Bolsonaro para que as pessoas não estiquem a corda. Então, essa sessão de terça-feira, quando esses trabalhos serão retomados, é uma sessão solene. Vai contar com a participação de Arthur Vira, de Rodrigo Pacheco, e Fux, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, deve fazer um discurso muito moderado, em que pedirá também moderação, tendo em vista o ano eleitoral. Então, acho que a tônica, apesar da tensão, sobretudo provocada na semana passada pela recusa do presidente Bolsonaro em cumprir a ordem judicial dada pelo ministro Alexandre de Moraes, é de que vai todo mundo tentar não elevar o tom. O Supremo também não vai dobrar a aposta, e o presidente Bolsonaro também parece que chega com algum conselho para que, enfim, mantenha a calma e não escale o conflito. Depois de um acordo de última hora, a Câmara dos Deputados derrubou o chamado distritão e aprovou em primeiro turno a volta das coligações partidárias. Saiu um ponto polêmico que reduziria a renovação de candidatos, mas passou a aliança entre partidos que favorece a multiplicação de siglas. Bem, Mariana, tem a abertura dos trabalhos do STF em um ano eleitoral, com previsão de julgamentos cruciais para o meio político. Um deles sobre as federações partidárias. Qual que é a situação dessa pauta hoje no STF? O que está em discussão? Pois é, Elisa, o Supremo começa já, enfim, agora em fevereiro, com alguns temas importantíssimos para as eleições. As federações, como você colocou, é um desses temas. Esse julgamento sobre as federações partidárias, ele acontece depois que o ministro Luiz Alberto Barroso, que é o relator de um pedido que foi feito pelo PTB no final do ano passado, em dezembro, deu uma liminar, mantendo as federações partidárias, conforme elas foram deliberadas pelo Congresso, e também falando sobre o prazo para essa formação das federações partidárias, determinando um prazo de seis meses, um prazo semelhante ao prazo para os próprios partidos, para a filiação dos partidos. Então, os ministros vão se debruçar em cima disso, desse pedido do PTB alegando inconstitucionalidade das federações, e também a questão do prazo. A questão do prazo, que é uma questão acompanhada muito de perto pelos partidos. Na semana passada, a gente teve o PT fazendo um pedido para uma dilação de prazo, para que os partidos que vão formar as federações possam ter mais tempo, possam ter o tempo de dois meses antes das eleições, conforme foi determinado pelo Congresso. O estado desse julgamento, o que a gente apura por aqui, é que a tendência do Supremo é deixar como o Congresso decidiu. No entanto, a gente tem o argumento do ministro Luiz Alberto Barroso, que é importante, ele aponta uma questão de isonomia, que não teria como, e essa foi justamente a argumentação dele, para que desse o prazo de seis meses, não mantendo o prazo determinado pelo Congresso, de dois meses antes das eleições, mas seis meses antes das eleições, justamente por uma questão de isonomia, porque os partidos, as filiações dos partidos, também precisam ser feitas até seis meses antes, então seria injusto, não seria isonômico, não seria dado um tratamento igual, caso as federações pudessem apresentar apenas com dois meses de antecedência. Isso que está em jogo aqui no STF sobre as federações partidárias. Na semana passada teve esse pedido do PT nessa ação mesma, então tudo isso vai ser discutido pelos ministros já nessa quinta-feira. Ainda nesse tema eleitoral, Mariana, tem outro assunto-chave em pauta, que é o fundo eleitoral. É um assunto que gerou bastante polêmica no ano passado, até sobre o valor desse fundo, aí girando em torno de cinco bilhões de reais. Como é que esse caso é visto entre os ministros da corte? Tem data para esse julgamento e qual a tendência? Vamos lá, Carol, é um julgamento importantíssimo, com um componente interessante que foi o primeiro processo no qual o novo ministro do STF, André Mendonça, estreou dando um despacho. Ele é o relator desse caso, foi sorteado o relator desse caso, e já em janeiro deu um despacho cobrando informações, pedindo informações para a presidência da república, pedindo informações também para a Câmara e o Senado. O ministro André Mendonça é o relator de uma ação do Partido Novo contra o valor aprovado para o fundo eleitoral deste ano. E segundo o Partido Novo, a proposta não apresenta fontes de recursos para custear a despesa bilionária, o que é inconstitucional. O que a gente sabe, este caso, essa ação que foi proposta pelo Novo, essa ação ainda não tem data para ser julgada. Mas o que a gente sabe aqui nos bastidores, enfim, o que se comenta, é que o ministro André Mendonça trabalhou e tem trabalhado bastante nessa ação, trabalhou durante o recesso, justamente cobrando essas informações, quer que esse caso seja julgado o quanto antes, até porque tem toda a questão das eleições, os prazos são mais apertados mesmo, mas que ele está trabalhando com essa mentalidade de que quer, o quanto antes, liberar esse processo para ser julgado. Quem pauta é o presidente Luiz Fux, mas mediante a liberação do relator. Então, André Mendonça, que tem dito a interlocutores, é que pretende julgar esse caso o quanto antes. Com relação ao termômetro do restante da corte, a gente sabe que, enfim, esse é um tema muito sensível. Então, acredito que os ministros irão analisar com bastante cautela esse tema. O próprio ministro André Mendonça, muito provavelmente, está esmiuçando o tema, o novo dando vários argumentos para dizer que esse valor não é aceitável, enfim. Então, acho que a gente vai ter um julgamento interessante, quando ele for pautado. A tendência é que seja pautado ainda nesse semestre e o quanto antes. Esse é o que a gente sabe. Mariana, ao início do semestre também deve ter julgamentos sensíveis, né? Como que envolve a prática das rachadinhas. Qual que deve ser o impacto desse julgamento, inclusive em casos como o da investigação que corre contra um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro? Pois é, Elisa. Esse caso é muito interessante e muito importante, porque vai ser a primeira vez que o STF vai se debruçar em torno da definição do crime de rachadinha. Hoje a gente fala bastante sobre esse tema estar na pauta, né? Você mesma coloca um caso em que as investigações apontaram para essa prática envolvendo uma figura importante como é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, mas até hoje não houve uma definição por parte da Suprema Corte a respeito do que é o crime da rachadinha. Então, o que os ministros vão decidir, vão analisar, é um caso concreto envolvendo uma personalidade, que é o deputado Silas Câmara, sobre fatos muito antigos que remontam, as investigações apontaram para essa prática dessa rachadinha no gabinete dele, mas isso há muito tempo atrás. Mas o que é importantíssimo, além, claro, desse caso concreto, mas é justamente essa definição que poderá ser dada pelo Supremo a respeito do que é e quais seriam as penalidades. Essa definição jurídica é muito importante, justamente porque, apesar dos investigadores apontarem para essa prática, não há uma definição criminal específica sobre o que é a rachadinha. Então, esse julgamento é bastante aguardado, estava pautado para acontecer no ano passado, acabou ficando para esse ano, e, de uma certa forma, tem sim um impacto eleitoral, não como um crime eleitoral, mas, claro, enfim, talvez em outras investigações, a gente imagina que, havendo uma definição por parte do Supremo, isso possa ser aplicado e possa ser expandido para outros casos também. Esse caso que a gente mencionou sendo, muito provavelmente, o mais importante, as investigações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Mas, claro, tem todo o impacto eleitoral em torno da imagem dessas figuras políticas, que podem começar a ser enquadradas, já com essa definição mais precisa do Supremo, sobre o que é a rachadinha. Então, esse é um julgamento também marcado para agora, em fevereiro, que, certamente, vai atrair a atenção de toda a classe política. Mariana, para além dessas questões políticas, tem um outro tema que deve entrar em discussão, que também é caro ao governo, que é a discussão da chamada ADPF das favelas, aquela medida que restringe a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, durante a pandemia. É um assunto, inclusive, presente no noticiário, com operações recentes em comunidades aqui do Rio. O que está em discussão exatamente no Supremo? Olha, Carol, esse, inclusive, é o primeiro caso que vai ser julgado. O ministro Edson Fachin pediu prioridade nesse caso, justamente tendo em vista esse noticiário que você comentou, esses episódios recentes, novos programas do governo do Rio de Janeiro, envolvendo operações policiais nas comunidades. Então, o ministro pediu prioridade justamente porque o tema está candente, está muito presente no noticiário. E essa é uma ação que desperta muita atenção dos movimentos sociais que estiveram presentes aqui no Supremo ao longo de todo o ano passado, vindo conversar com os ministros, tentando sensibilizá-los a respeito da importância de que essa ação fosse julgada. Moradores de uma comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, retiraram oito corpos de uma área de manguezal, onde houve confronto entre policiais e criminosos. Esse julgamento já começou, então o que a gente vai ver na quarta-feira é a retomada desse julgamento. Já tivemos o voto do ministro Edson Fachin, que torna a dizer que essas operações, enfim, elas devem acontecer mediante um protocolo muito rígido, muito severo, com a participação do Ministério Público, justamente limitando essas operações que são muito impactantes na vida dessas pessoas. E já tivemos também o voto do ministro Alexandre de Moraes, que discordou em parte de Fachin, quando apontou que não poderia ser tão restrito quanto o Fachin, que é o relator, apresentou no voto dele. Essa é uma ação muito sensível, o que está sendo julgado agora, inclusive, já são recursos em cima do que foi decidido, porque essa ação, ela chega ao STF em 2020, justamente no auge da pandemia, para que essas operações fossem restritas. O ministro Fachin, então, ele atende o pedido dos partidos e das entidades que solicitaram ao Supremo que essas operações fossem suspensas e que fossem limitadas. Então, agora o que a gente vai ver nesse julgamento já são recursos em cima dessa ação que foi julgada, que já foi julgada procedente, que já teve o pedido atendido pelo ministro Edson Fachin, mas que agora, com certeza, haverá uma discussão muito grande entre os ministros, porque esse é um tema que divide a corte. Mariana, também foram muito discutidas nesse período de pandemia, questões como a exigência do passaporte da vacina para quem vem do exterior e a cobrança também pelas empresas do comprovante de vacinação dos funcionários. Essas questões, elas entram na pauta do STF também desse semestre? Sim, Elisa, e agora no início do mês, agora em fevereiro, então, o Supremo começa realmente pegando fogo com esses temas todos que são aí bastante polêmicos, sobretudo uma polêmica envolvendo o governo federal. Na próxima semana, a corte discute duas ações justamente envolvendo essas questões que você apontou. A primeira delas, a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina de pessoas que estão vindo do exterior entrando no Brasil, no governo ela é totalmente rejeitada, sobretudo ali no entorno do presidente Jair Bolsonaro. E essa outra ação importantíssima é a que questiona a portaria do governo federal que proibiu as empresas de demitirem funcionários que não tivessem se vacinado. Porque a questão toda que está em jogo nesse caso é justamente se as empresas podem aplicar esse tipo de regra. O governo federal diz que não. O governo federal diz que isso é discriminação. E o ministro Luiz Roberto Barroso, no final do ano passado, deu uma liminar suspendendo essa portaria do governo federal por considerar que aí há uma interferência indevida do governo no funcionamento das empresas. A empresa, segundo o Barroso, tem o direito de exigir normas sanitárias dos seus funcionários. Mas são dois temas aí que o governo com certeza vai acompanhar muito de perto. Porque não só dizem respeito a normas e, enfim, aplicadas ou não pelo governo, mas porque tem toda uma questão de uma narrativa, né? Do governo, enfim, do presidente Bolsonaro contra as vacinas, né? Então, enfim, esse é um tema bastante polêmico. Mariana, a gente já tangenciou esse assunto aqui no começo do podcast, mas voltando a esse momento de impasse entre a corte e o presidente Jair Bolsonaro, explica pra gente como é que está esse momento e o clima que ficou no Supremo depois que o presidente se recusou a depor na PF naquela investigação sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, Carol, existe uma certa indefinição na corte a respeito do que vai acontecer, não é? Porque a gente não se sabe ainda se Bolsonaro terá mesmo que comparecer, quando se haverá uma determinação de uma nova data, e isso ainda está um pouco incerto. se a Polícia Federal tem que determinar essa nova exigência do comparecimento, né? Lembrando que o presidente, nesse caso, ele é investigado, então ele não tem a obrigação de depor. A obrigação que foi determinada ali pelo ministro Alexandre de Moraes é para que o presidente compareça à Polícia Federal. Comparecendo à Polícia Federal, não precisa falar, né? Esse é um ponto aí pacífico entre todos os juristas. Agora, existe uma dúvida. O presidente, será que ao descumprir uma ordem judicial, que foi o que aconteceu, não é isso? O ministro Alexandre de Moraes diz, tem que ir na Polícia Federal. O presidente Bolsonaro não comparece. Ele está descumprindo uma ordem judicial em tese. Então, existe uma avaliação entre alguns juristas e entre ministros aqui da corte, com quem eu conversei, de que se trata, sim, de um descumprimento de ordem, portanto, o presidente poderia ser implicado em crime de responsabilidade. Então, existe essa leitura. Agora, em termos de clima, né? Claro, mas é mais um mal-estar. Eu acho que tem também uma interpretação entre uma ala dos ministros que não encara com tanta unanimidade essa decisão, né? Essa determinação do ministro. Mas, todo mundo tentando diminuir o conflito. Todo mundo evitando declarações polêmicas, até mesmo comentários nos bastidores, justamente porque sabe que, por se tratar de ano eleitoral, e todos os ânimos aí muito à flor da pele, e depois de um ano muito desgastante, como foi 2021, na relação entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, todo mundo tentando não elevar o conflito. Então, eu acho que, enfim, existe uma conversa, enfim, um pedido de calma, de cautela, por parte de todos. Também entre, enfim, nos arredores do presidente Jair Bolsonaro, também pedindo moderação para ele. Então, acho que esse é o clima. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não praticou crime de prevaricação na negociação para a compra da vacina Covaxin. Essa negociação foi alvo de investigação da CPI da Covid. A Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal. Como é que andam os processos contra o presidente Bolsonaro no Supremo? No caso, o Covaxin, a Polícia Federal já apresentou um relatório, né? O STF dizendo que não houve crime de prevaricação do presidente. Exato, Elisa. Além desse caso Covaxin, Bolsonaro é alvo de outras cinco investigações. Com a Covaxin, são cinco aqui no STF e uma no TSE. Além desse relatório que tivemos da PF, dizendo que não vê o cometimento do crime de prevaricação por parte do presidente Bolsonaro, a gente tem aquele inquérito que investiga a interferência na Polícia Federal por parte do presidente. Nesse caso, o presidente depois, ele prestou depoimento. Também houve ali uma certa dúvida, o presidente disse que não ia depor, tudo depois mudou de ideia, acabou depondo no início de novembro. Temos o caso Covaxin, temos o caso dos ataques às urnas eletrônicas por parte do presidente, né? Foi uma investigação que partiu do TSE e veio para o Supremo. O vazamento de dados sigilosos na PF, que é justamente essa investigação na qual o presidente não prestou depoimento, não compareceu, gerava aí esse embrião de crise, podemos dizer assim. E também temos o inquérito que apura a divulgação de notícias falsas por parte do presidente. E esse caso, enfim, foi já no final do ano passado, quando o presidente faz uma live e dá uma informação associando a vacina contra a COVID com casos de AIDS, né? E aí, enfim, também mais uma investigação para apurar essas informações falsas. Todos esses casos aqui no STF ainda estão andando. Todos eles estão em andamento, alguns mais próximos de serem concluídos, outros não. No caso do TSE, é uma apuração mais generalizada, uma apuração maior, é uma apuração que vem de um pedido administrativo, um inquérito administrativo no TSE, que diz respeito também a um ataque agora não só às urnas, mas a todo o sistema eleitoral brasileiro. Isso também está em andamento lá no TSE. Está tudo em curso ainda contra o presidente Bolsonaro. Falando no TSE, Mariana, a gente sabe que STF e TSE são cortes que andam muito juntas, né? Até porque os ministros do Supremo também compõem o Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o TSE está se preparando para essas eleições? Já houve no fim do ano passado uma resolução proibindo desinformação sobre o processo eleitoral e até punindo com prisão quem divulgar fake news contra os candidatos, né? O que mais vem aí? O que os ministros estão pensando para esse ano eleitoral? Olha, Carol, vai ser com certeza um ano muito animado no TSE, né? E além dessas questões que você apontou, existe todo um trabalho muito grande, muito intenso na corte com relação às redes sociais, às plataformas de comunicação, às aplicativas de comunicação. Então, eu destacaria em um trabalho muito forte da corte, uma parceria com o WhatsApp, por exemplo, para que as pessoas denunciem disparos em massa, que é uma prática, né? Muito difundida por quem divulga fake news, por quem divulga informação falsa. E essa é uma prática vedada pelo TSE. Não pode fazer, não pode existir disparos em massa. Então, a gente viu na semana passada o anúncio, por exemplo, do TSE, dessa parceria com o WhatsApp para criar esse canal para que as pessoas denunciem disparos em massa. E a gente vê o TSE em meio a um limbo em relação ao Telegram, que é uma outra plataforma de comunicação e é essa plataforma bastante usada por políticos e muito usada pelo presidente Jair Bolsonaro, que preocupa muito a justiça eleitoral justamente pela falta de regulação que essa plataforma tem aqui no Brasil. Não existe um escritório legal, não existe representantes legais aqui no Brasil, do Telegram. O TSE já tentou em vão, tenta desde 2018 manter contato formal com a plataforma sem sucesso. Então, a gente pode aguardar. Essa é uma conversa que a gente tem quando a gente conversa com integrantes da corte, com assessores, de que certamente o TSE está preparando alguma medida, alguma forma para combater, para tratar, para tentar dirimir eventuais prejuízos que possam ser causados por essas plataformas e o Telegram, com certeza, vai estar no centro dessas discussões. Claro, além de todos esses julgamentos e que a gente pode ter os desdobramentos desse inquérito administrativo de ataques do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral, acho que a gente pode esperar resoluções muito duras também com relação à divulgação de notícias falsas e de ataques mesmo ao processo das eleições. Mariana Muniz, muito obrigada pela participação no Ao Ponto, bom trabalho para você. Obrigada, Mari, um abraço. Muito obrigada, gente, um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo, nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais.